O Alexandre fez um bom campeonato, não foi bem hoje. Olha a bola na área e o Washington defendeu o goleiro! Uma defesaça do Doni! Não é o que você fala, Antero. É no Marcelinho e no Ricardinho, né? Só que aí vem o André mais livre, vem o Kleber livre. Olha o Marcelinho cruzando, o João Carlos sobrou! Doni! Autorizado, correria lá dentro da área. Vem a bola fechada na área, Doni! Tem aqui, ou melhor, do Everton. Tem o Gil aqui na esquerda, ele preferiu bater direto! Uma defesaça de Doni! Acresou do jogo da sequência na esquerda, Marquinhos. Pra Munhoz, linha de fundo, tenta o cruzamento, tocou pra trás, Pedrinho. Olha a chance do Palmeiras lá, vem Nenê, lá vem a bola! Doni! Funciona, a sala do Zinho. Bom, enfiada de bola, vem o Palmeiras. Vem com o Munhoz, tocou pra área, batido, Doni! Fazendo esse time ali. Olha o Marquinhos, tenta o cruzamento, bom o cruzamento. Chegou o Nenê, bateu forte, Doni faz a defesa. Rogério, tira do pico, tira da área. Quando eles estaram pro Coutinho, você lembrava desse jogo? Eu falei, não, não lembro não. Eu fiz quatro gols, porque o Pelé não jogou. Vem embora, Jordi faz o cruzamento, olha a chance do gol! Doni salvam o Santos! Na primeira oportunidade do Barcelona, foi a maior do jogo. Chegou no lance o Caviedes. Vai se soltando esse camisa 10. Fez o passe, um bom passe, sai do gol o Doni! Na primeira jogada do camisa 14. Continua sentindo. Vai chegando o Edson, a batida, Doni defende mais uma vez. E aí tem essa chance com o Cicinho, bateu fechado, Doni apareceu pra fazer a defesa. Tem escanteio na sequência o São Paulo. Tem Rogério Senna de um lado, tem Doni do outro. Dois grandes goleiros do futebol brasileiro e a chance perdida ali pelo Cicinho. We'll be right back. Música Levou vantagem em cima da marcação do Gilberto Silva Ainda recouba, a bola bate daqui, pega dali Sobrou no Forlani, é perigoso, grande defesa do Doni Aí Forlani pra cobrança Ele e o Doni, partiu bater, é o Doni Às vezes o craque perde Bateu pessimamente mal Robinho perdeu Olha a Argentina chegando, o Teves na bola, o lance, batida Doni faz a defesa Lá vem o Riquelme, jogou pra área de novo Agora o perigo, o Doni deu um tapa na bola, era uma jala Vamos pra 43, que na verdade significa 30 Michael Bobbiot, recouba, pé na direita e o Doni tem que trabalhar Bate e rebate e sobrou pro fulano Outra vez fechado, Doni de novo Tá trabalhando muito e trabalhando bonito Dois para o Brasil, zero pra Argentina Tempo vai passando, o Riquelme bateu fechado Doni faz a defesa na boa Com as mãos Ele sai jogando tentando ligar o contra-ataque Aí é uma boa Olha só a angústia que tá ali o Doni O momento que ele tá vivendo Ele e o Lugano Se entrar tem mais pênalti, se não é o Brasil Partiu o Lugano Bateu pé direito o Doni Doni! 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 Vai que é sua, Doni! 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 Doni!